O Centro de Interpretação do Território de Sambada em Alfândega da Fé inaugurou uma exposição intitulada Máscaras Rituais de Portugal. Trata-se de uma exposição que rompe com o conceito tradicional de uma mostra de máscaras e apresenta não só um conjunto de composições que o colecionador criou, como também um roteiro de festas com mascarados em Portugal. Esta exposição mostra realmente o que acontece em muitos territórios, não só no território daqui da Alfândega da Fé, que tem um carnaval nesta localidade mesmo em Sambada, interessante, com algumas particularidades que o distinguem de outros carnavais, mas tem agora aqui também a possibilidade, quem vier ao CIT, de conhecer o que acontece um pouco por todo o país em termos de festas com mascarados. Porque a exposição, que representa 36 festas, está organizada cronologicamente. Portanto, ela apresenta-se quase como um roteiro e um convite às pessoas a percorrerem todos os territórios onde estas festas, onde todas estas marcas de identidade mostram saberes antigos, que se perdem no tempo. Nos traz, de facto, uma exposição única, uma exposição sobre as máscaras, mas não só, é muito mais que isso. Como sabemos, Traz-os-Montes é uma região rica nesta tradição das máscaras de inverno, do solstício, mas esta exposição que ele nos compôs, porque não são obras dele, são obras de vários artesões que ele compilou e nos traz aqui uma exposição de vários rituais e festas de todo o país, onde de facto há esta tradição das máscaras. De forma cronológica, esta exposição conjuga vários elementos associados a cada ritual representado. Uma exposição composta por 39 quadros tridimensionais, que integram cerca de 60 máscaras de 37 artistas, representando assim 36 festas, com mascarados em Portugal, dos distritos de Aveiro, Bragança, Coimbra, Porto e Viseu. As festas começam a 31 de outubro, no Conselho de Vinhais, em Sidões, e é a primeira máscara que aparece, é exatamente a do Diabo, dessa festa. E depois vão continuando, em Dezembro, com o Santo Estevão, e dedicados também a outros santos, os Reis, o Carnaval, o Entrudo, que está aqui representado com o Carnaval de Lazarim, ou o Carnaval de Vila Boa, e culminam na Quarta-feira de Cinzas, com a Morte e o Diabo e a Censura em Bragança, e a Morte e o Diabo em Vinhais. Fora deste período, que são as festas de inverno, e que são as que são mais conhecidas habitualmente, há uma festa no país, que acontece no verão, e que também está representada nesta coleção de máscaras rituais, que é a bugeada. A bugeada acontece dia 24 de junho, é a única festa com máscaras fora deste período, e que encerra todo este calendário festivo de que acabámos de falar, e que as pessoas poderão ver. Pois esta exposição permite também outra coisa, conhecer pessoas que se dedicam ainda à produção destas máscaras, porque há aqui máscaras de 36 artesãos, e é importante nós valorizarmos o papel que esses artesãos, ou artistas, têm na manutenção das festas. A exposição Máscaras Rituais de Portugal dá a conhecer os rituais de mascarados do país de uma forma diferente. Uma forma de preservar e de dar a conhecer estes costumes ancestrais. Sim, sem dúvida, a existência destes espaços e todo o trabalho cultural que o município da Alfândega faz, e não só, e os tantos municípios, é precisamente com esse objetivo, que é preservar as nossas tradições, e esta tradição é, sem dúvida alguma, uma das mais ancestrais que nós temos na nossa região. Fiquei espantado com muitas, com estas máscaras são espetaculares. E deixando vivo aqui o distrito, eu não sou do distrito de Bragança, mas estou cá a viver e gostei muito. Gostei muito, é espetacular e acho que vale a pena quem puder vir ver. E continuámos a manter vivas estas tradições, porque fazem parte do nosso dia-a-dia e dos nossos costumes. Eu acho que esta exposição, para além de ser esteticamente lindíssima, há aqui máscaras lindíssimas, feitas de forma artesanal, remete-nos muito para a importância também das coisas que são feitas da forma mais pura, dentro das comunidades, são manifestações que acabam por provocar encontros e reencontros nas comunidades, e que é importante também não deixar esquecer. Embora, para além do facto, também nos desligarmos um pouco desta visão que temos do Carnaval do Brasil, ou das máscaras mais industriais, acho que é muito importante, porque traz de volta aquilo que é mais identitário, que puxa mais pela nossa identidade. A exposição Máscaras Rituais de Portugal, de Roberto Afonso, vai estar patente no Centro de Interpretação do Território em Sambado, no Conselho de Alfândega da Fé, até dia 30 de março. Fica o convite a quem pretenda conhecer melhor os rituais de mascarados do país, numa época em que se aproxima as festividades do intrudo. FICA FICA FICA